Música Fala galera, Capitão Furão aqui pra mais um Plantão Picard Nova News E chegamos ao terceiro episódio dessa terceira e única e última temporada de Star Trek Picard no episódio 17 Seconds ou 17 Segundos Que aliás eu achei que foi muito bem utilizado o nome do episódio porque aconteceu na história Se você já viu o episódio, tá entendendo do que eu falei Muito bem gente, o episódio tá com uma nota 8.9 no IMDB no momento dessa gravação Aliás eu tenho que me corrigir, enquanto eu tô gravando o episódio foi com uma nota 9 no momento dessa gravação Então tá aí, nota oscilando extremamente alta Dá pra entender porque eu acho que realmente é o episódio mais forte da temporada até agora Muito bem gente, o episódio foi dirigido pelo Jonathan Frakes Ele mesmo que eu acho que tá roubando cada cena que ele está nessa temporada Interpretações fantásticas Apesar que eu não sei se eu concordo com tudo que o personagem Hiker fez nesse episódio Eu acho que ele tá dando uma interpretação maravilhosa Parabéns para o Frakes E quem escreveu esse episódio foi uma dupla Foi a Jane Maggs e a Cindy Apple Ambas escreveram cada uma três episódios da temporada passada de Star Trek Picard E são listadas como produtoras executivas Tanto da temporada passada quanto dessa temporada de Star Trek Picard Mas pelo que eu vi é o único que a dupla aí escreveu dessa temporada Mas como a gente ainda não tem informação de todos os episódios aí Pelo menos não é uma informação precisa É possível que voltem a escrever outros episódios, tá? Muito bem gente, nesse episódio a gente vai ter a introdução de mais um personagem Apesar que foi rápida, mas uma personagem das antigas Que é Diana Troy Marina Sertz vai fazer também uma participação rápida Porque vamos ter um pequeno flashback do nascimento do filho O Tedias O filho do Hiker com a Troi Vamos ver um pouquinho do passado Aliás, essa cena também vai abrir Como tem acontecido nos outros episódios Com uma música tocando no espaço E dessa vez foi uma música Se eu entendi direito a música É do Credence Por Mary, tá? Então parece que o Terry gosta realmente Terrematá-la, showrunner da série Tem uma coisa meio musical nele Então ele abriu aí com mais essa música aí E a gente vai ter a continuação das histórias Porque é um grande filme História A e História B A História A segue a batalha que está tendo entre a Titã e The Shrike Naquela nébula, certo? A nebulosa que está lá E enquanto isso vamos ter todos os tipos de confrontos que queríamos ver A gente viu a... Eu tô querendo dizer confrontos internos da tripulação A gente tem o Picard e o Hiker se desentendendo Entre o estilo de comando A gente vai ter a Beverly e o Picard conversando sobre seu filho A gente vai ter uma interação também entre o Jack e a Sete A gente vai ter interação entre a médica atual e a Beverly A gente vai ter uma interação bem legal entre a Sidney Laforge e a Sete de Nove Então a gente tá vendo que eles estão desenvolvendo os personagens E não só, tá? Os personagens que a gente já tá familiarizado O Capitão Liam Shaw tá dando show, tá? Eu vou falar que o personagem e o ator estão me conquistando cada vez mais nessa série Ele tá muito bem o ator, tá? Mas o resto dos personagens de Ponte e da Titã não ficam esquecidos A gente vê o oficial de ciências tem que fazer O navegador, ou provavelmente aquilo seriam operações, tem o que fazer Eles não estão simplesmente apertando botões e cumprindo ordem Mas eles participam integralmente da história Então eu tô gostando muito de ver essa escrita madura, tá? Porque, fala lá, alguns dos episódios que essa dupla escreveu da temporada passada Eu simplesmente odeio E ver essa dupla escrevendo esse episódio de uma maneira tão madura Mostra a diferença que é o showrunner da série Estando junto na concepção dos episódios Já a história B A gente vai continuar ali a história da Raph com o Orph E, falar a verdade, eu acho que o Dorn tá fantástico O Michael Dorn também rouba as cenas que ele tá Ele foi muito bem A apresentação dele O Orph, filho de Mogi, da causa de Martok, filho de Sergei Da causa Rochenko O matador de Gowron Muito bom! Ele dando os títulos dele Porque ele é o guerreiro Klingon Ele é uma lenda, ele tá fantástico A gente também consegue ver melhor aquela espada que ele tá usando Que não é nem uma Batlef, nem uma Maclef É uma terceira coisa Foi o Michael Oakland, se eu não me engano Que é alguma coisa com o nome dele o nome Eu ainda não consegui decorar, desculpa gente Mas ela é uma terceira arma completamente diferente É como se fosse uma Maclef parruda, mais longa Tá fantástica aquela arma, tá? E eu também queria colocar algumas coisinhas de curiosidade, tá? Primeira coisa O uniforme que o Hiker tá usando na cena de flashback Tá o Picard e o Hiker conversando ali no bar da Gaina de Los Angeles Naquele momento o Hiker está usando um uniforme O uniforme não é nem o uniforme do primeiro contato Mas também não é o uniforme que a gente viu lá na primeira temporada de Star Trek Picard É uma coisa entre as duas coisas Então, mais uma vez o Almirante Super Fashion Que muda os uniformes da Frota Estelar A cada dois anos, ataca de novo E eu vou falar que eu achei aquele uniforme horrendamente feio Que babador horrível Quem desenhou aquele uniforme deveria ter vergonha Custava ter pego Ou um uniforme que foi feito lá pra primeira temporada de Picard Aquele que a gente viu Picard usando Ou ter colocado um uniforme do primeiro contato no Hiker Precisava ter inventado mais um uniforme, Deus do céu Agora, ao mesmo tempo que eu achei péssimo isso Eu gostei muito do phaser que o Worf estava na mão Gente, durante a investigação do Worf Que a gente vai descobrir muito sobre o que está acontecendo E quem é o real inimigo, o inimigo da vez Certo? A gente vai ver o Worf usando um phaser É este phaser aqui É o phaser golfinho Que é um phaser que já está fora de linha na história da Frota Estelar nesse tempo Mas a única vez que a gente tinha visto esse filme foi no filme Nemesis Então há de se entender que lá por 2380 Que Nemesis passa em 79 Lá por 3380 Esse seria o phaser padrão da Frota Estelar O que não é esse aqui que é o phaser cobra O phaser cobra é o que a gente viu sendo usado durante a maior parte da nova geração E os filmes da nova geração Voyager e Deep Space Nine Era esse Então eles usaram o phaser correto Para ser o phaser antigo O último phaser que o Worf teria usado Que foi esse aqui Algo que Lower Decks usou Errou Porque Lower Decks passa pós Nemesis E todo mundo está com esse aqui na mão E não com esse Então a gente viu esse E eu tenho certeza que é esse Porque os botões eram redondos e não quadrados E a ponta era prateada e não preta Então a gente viu este phaser aqui A segunda vez em tela que a gente vai ver O phaser golfinho sendo usado por alguém E eu gostei muito da cena também Gostei das ligações Acho que está ficando cada vez mais interessante E a última coisa que eu quero falar com vocês é A idade de Jack Crusher Gente, eles continuam sendo muito detalhistas Em não mostrar o ano que está passando Muitos estão falando Não, mas espera aí O ator Ed Spilliers é de 88 Ele está bem dentro da casa dos 30 anos É verdade O Ed Spilliers é de 88 Mas isso não quer dizer Que o Jack Crusher tem 30 anos de idade Tá? Dá pra entender que ele nasceu Mais ou menos pelo que ela falou Pós-Nemesis Certo? Agora a gente não Que foi Nemesis, como eu já falei Em 2.279 Mas a gente não sabe o ano que está se passando Esses episódios Falar a verdade, gente A gente não sabe Porque eles não estão deixando claro Agora Não quer dizer que o Jack Crusher tenha 30 Ele pode muito bem ter os seus 20 anos Porque não é anormal Atores mais velhos E interpretarem personagens mais jovens Gente Sarah Michelle Gellar interpretava Buffy Summers de 15 anos Quando ela já estava bem dentro da casa dos 20 William Shatner estava pertíssimo dos 40 Interpretando no começo de Star Trek Um Capitão Kirk de 31 anos Leonardo DiCaprio tinha 30 anos de idade Quando ele interpretou um jovem de 15 anos No filme Prenda-me se for capaz E, gente Não vamos esquecer os diversos absurdos Que a gente viu ao longo da história do cinema Como, por exemplo Ralph Macchio O Karate Kid Com 28 anos No Karate Kid 3 E interpretando Daniel San de 17 Então não liguem para a idade real do ator Vamos tentar descobrindo ali Com o Dia da Fronteira É o aniversário de 250 anos de alguma coisa Alguma coisa que deve remeter à época do Archer Em algum momento a gente vai descobrir a data real Que está passando E aí a gente faz esse cálculo de matemática Até lá Curte, compartilha, comenta Me fala o que você está achando Dessa temporada de Star Trek e Picard Pessoalmente Achei que foi o melhor episódio Achei o drama Entre o Hiker e o Picard Até um pouco exagerado Até um pouco feito demais Mas não quer dizer que eu não gostei Eles quebraram um pouquinho A regra do não pode ter conflito Mas não tem problema Eu acho que se você mostra um respeito pela obra Pequenas coisas como eles terem brigado ali na ponte Não vai me incomodar Desde que isso seja para servir a história E ao ponto que a história vai chegar E não só pelo valor do choque De fazer tortura no olho de personagem que a gente ama A gente tem que ver onde vai levar a história Para ver se faz sentido ou não Antes de sair chutando o pau da barraca Então é isso gente Curte, compartilha, comenta E falou galera!